Olá, meus queridos, seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu estou trazendo para vocês Top 2 Super Aplicativos de Papel de Parede para Android Link para download dos dois está aqui na descrição Então vamos começar a nossa lista pelo aplicativo 4K AMOLED Esse aplicativo aqui é um aplicativo gratuito, o link dele para download está aqui na descrição Se você é uma pessoa que gosta de vários estilos, se tem vários estilos Gosta de anime, de filmes, imagens abstratos, imagens de galáxia Cara, aqui tem todos os estilos, de animal a carro, flores Cara, todos os estilos para agradar a todos É provável que você encontre nesse aplicativo as imagens que você anda buscando por vários outros Olha só, essa página aqui que vocês estão vendo é a página inicial do aplicativo Aqui em cima tem outras duas opções, como a Trending Que aqui seria as imagens mais usadas pelos usuários Então ela fica aqui nos Trending Topics, como se fosse um em alta do YouTube As imagens mais usadas no aplicativo vão ficar aparecendo aqui Então se você ainda não tem o estilo definido Quer ir passear para escolher uma imagem Talvez que tenha agradado a maioria do público Você pode escolher por essa página aqui Escolher uma imagem que tem a ver com o seu gosto O que você gostou, na real Mas se você tem um gosto específico Quer ir direto ao ponto Você pode selecionar aqui nesse cantinho aqui Que é a página por categoria E aqui, como eu falei para vocês Tem das mais variadas estilos Tem a categoria de anime Que basicamente é a minha favorita Porque eu gosto bastante de anime e filme É as minhas categorias favoritas Tem vários animes aqui Mas é claro que a briga maior é entre Dragon Ball e Naruto Mas tem outros animes como My Hero Academy Tem também Pokémon Tem outros animes aqui, né? Que vocês com certeza vão gostar E talvez vocês conhecem Cara, tem muitas imagens estilosas mesmo aqui Se você é uma pessoa que curte filmes também A categoria de filme é muito completa, cara Tem muita imagem de filme Mas a briga também fica entre DC e Marvel Como sempre, todo aplicativo A DC e a Marvel competem bastante aqui, né? Então você vai encontrar muitas imagens De super-heróis da DC e também da Marvel Os meus favoritos, é claro É os personagens da Marvel Mas eu gosto das duas Não tenho essa briga interna comigo Eu gosto das duas É claro que eu tenho um apreço maior Pela Marvel Por ter um personagem que eu gosto bastante Que é o Thor E em segundo lugar, o Homem-Aranha Já aproveita pra comentar aí Deixa aí qual o seu super-herói favorito, cara Porque com certeza O Thor e o Homem-Aranha são os meus favoritos Da Marvel e da DC Eu gosto bastante do Flash e do Shazam Enfim, como vocês conseguem ver, cara A qualidade da imagem é absurda Olha só essa imagem do Pantera Negra aqui E aqui ele não tá com a qualidade total Selecionando aqui em HD A imagem fica exatamente como ela é Ela tá atualizando aqui Ela vai carregar exatamente com a qualidade total Pra você ver como ela é É claro que na gravação de tela Ela possa ser que você não consiga captar A qualidade completa Porque tá gravando a minha tela Então vai variar muito Da qualidade do vídeo que eu tô gravando E como essa gravação é em 1080 Vai reduzir de 4K pra 1080 Mas com certeza você tá conseguindo ver O detalhe e a qualidade da imagem E também, cara Uma coisa interessante É que você pode escurecer um pouco mais a imagem Selecionando aqui em cima Tem essa opção aqui Onde você pode mexer nessa barrinha aqui, ó Que ela vai escurecer na sua imagem Olha, observem só Ficou mais escura Isso aqui é pra dar um detalhe a mais É claro, pra quem quer fazer isso A única coisa ruim é quando você vai selecionar aqui em salve Pra você salvar em Full HD Ou em 4K Que seria, né O Full HD aqui Não dá pra você salvar Porque é só pra quem tem acesso a Premium Mas dá pra você salvar em Medium Que seria o HD, beleza? Mas eu não vou salvar não Eu vou usar a imagem oficial do Pantera aqui Pra mostrar pra vocês, né Pra definir papel de parede Você pode selecionar aqui, ó E escolher qual das opções você quer definir Definir na tela de bloqueio Ou na tela inicial Ou na tela de bloqueio E na tela inicial Vou selecionar aqui em tela inicial Porque somente Eu quero que ela seja Meu papel de parede E só na tela inicial Ele aparece uma propagandazinha De 5 segundos Ao contrário do outro aplicativo A propagandas são menores Você fecha aqui E pode sair Que o papel de parede já foi aplicado Mas você vai ver só Como fica muito da hora, cara Mas beleza Agora vamos para o nosso segundo aplicativo Que é esse daqui, cara O Epic Wallpapers Esse aplicativo é de graça também Tem que o download tá na descrição A única coisa negativa Que eu devo falar pra vocês aqui Desse aplicativo É que ele tem muita propaganda E eu acho que Eu considero chato As propagandas não vão avançar na sua tela Não vão ficar aparecendo na sua tela Enquanto você não tá no aplicativo, né Ao contrário de outros aplicativos Que ficam soltando os pop-up De propaganda na sua tela Esse daqui não faz isso Mas aqui dentro do app Tem muita propaganda Aqui em cima também Tem as 3 páginas Aqui em Pricketers Você pode escolher por categoria Então não fique preocupado Em achar que esse aplicativo Só tem imagens de anime Ou de filme Ele tem vários estilos também Ele segue essa tendência aí Das categorias dos outros apps Mas o forte dele aqui Com certeza é anime Porque tem muito mais Animes e filmes, né Só pé de parede Em HD estático Estão aqui, tá Mas se você gosta Como eu de Live Wallpaper Essa categoria aqui, ó Essa página É a favorita de vocês Aqui como eu falei A prioridade deles É mais é de anime Mas ele tem pra agradar Outro público As outras imagens Mas de anime, cara As imagens em Live Wallpaper Ficaram incríveis, cara Um desenho muito bem feito Apesar de ser imagens feitas, né Fan art, né Imagens criadas por fã Você consegue ver Que a qualidade das imagens São muito bem feitas E estruturadas Aqui também continua Essa tendência de Naruto E Dragon Ball Mas tem My Hero Academy também Tem outros também Como Cyberpunk Mano, essa imagem de Cyberpunk Que eu quero mostrar pra vocês Vocês verem como é muito da hora Essa imagem aqui Olha só, cara A qualidade dessa imagem, velho Muito da hora mesmo Essa daqui é de games, né Ele aparece a propaganda De 5 segundinhos Só que quando você não habilita Não escolhe o papel de parede Então ele aparece Essa pequena propaganda Mas quando você vai definir A propaganda é maior E isso que eu considerei Chato nesse aplicativo Se liga só, cara Na imagem de Dragon Ball Uma imagem feita por fan art E fica muito incrível, mano Muito, muito bonito, sabe O HD dela é muito bem feito, velho Eu gostei demais A ilustração também Vamos fechar essa propaganda chata aqui E vamos voltar Pra mostrar essa do Vegeta Aqui pra vocês Que particularmente É meu personagem de Dragon Ball Favorito Cara, olha isso, cara Olha esse carinha aí Olha o carinha Que moroga ali Essa imagem aqui, pessoal É provável que seja Uma das imagens mais caprichadas Desse papel de parede Desse aplicativo aqui Que eu curti, né O efeito é muito da hora Eles fizeram um acabamento Bem feito Tanto no que é redor Quanto na transformação E quando ele destransforma Mas se você presta atenção Cara, lá atrás Tem a sombra do Goku E se movimenta junto com ele Isso aqui que eu achei Muito animal Nesse papel de parede aqui Praticamente todas as imagens Seguem essa pegada aí De movimento Fica muito bem feito, né Eles meio que Faz os movimentos Nos lacais mais interessantes Com os efeitos especiais Dos personagens Esse papel de parede aqui É muito da hora Do My Hero Academy, cara Olha só Como é que tá o Deco aí, véi Mano, muito da hora O Bakugo não tá muito igual não, né Não tá muito parecido com ele aqui Mas o Deco tá muito insano, véi Gostei demais Desse papel de parede aqui também Pra vocês terem uma ideia Até Round 6 tem também Então significa que Eles estão sempre atualizando Os papéis de parede Sempre e constantemente Junto com as atualizações Do mundo game Do cenário game E também Do cenário de filmes E animes Então é provavelmente Que sempre que lançar algo novo Vai ter aqui Nesse aplicativo O fato que eu não gostei muito Como eu falei É quando você vai escolher O papel de parede Selecionando aqui nessa opção Você vai definir o papel de parede E aparece uma propaganda Muito, muito chata, cara Que demora muito E eu não gosto Porque a propaganda demora bastante Mas fora isso É provável que você vai gostar Muito desse aplicativo aqui Mas deixa aí nos comentários Qual foi o melhor aplicativo Que você gostou Deixa aí nos comentários Que eu quero saber a opinião de vocês No mais, pessoal Eu espero ter agradado com esse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu gostei E nos vemos aqui no próximo vídeo Muito obrigado sempre pelo apoio pessoal Tamo junto sempre Tchau, tchau Tchau, tchau